O volume maior de chuva contribui para o aumento anormal dos casos de dengue. Em comparação com 2021, as notificações subiram quase 300% no estado. Em Goiânia, a situação é ainda mais crítica. O ano passado foi um cenário de subnotificação que não representa a realidade que vivemos ano passado. Mas, sem dúvida, esse aumento de 1.400% em números é um cenário muito preocupante, revelando que Goiânia está ainda em fase de crescimento do número de casos. E o que mais preocupa nem é o número de casos, mas o número de mortes. No mesmo período do ano passado, foram quatro em Goiás. Esse ano, já são 15 e outras 92 mortes suspeitas. As infecções secundárias para dengue, ou seja, quando a pessoa pega dengue pela segunda, pela terceira vez, aumenta o risco de caso grave. As pessoas que apresentam hoje sintomas de dengue, como febre, dor no corpo, dor ao redor dos olhos, e que apresentam, evidentemente, uma dor na região do abdômen, algum tipo de sangramento, vômitos persistentes, essas pessoas precisam procurar de maneira imediata as unidades de saúde. O estado está usando todo o aparato e efetivo que tem neste momento para combater o mosquito. Mas os agentes são poucos e a conta não fecha sem a ajuda da população. Um único criadouro acumula milhares de ovos. Uma fêmea do Aedes aegypti põe 1.500 ovos. Logo, quem elimina um criadouro em casa evita que milhares de mosquitos circulem por aí. O fumacê, que as pessoas tanto cobram, só mata o mosquito adulto. Ele é apenas paliativo, ele só funciona para o mosquito adulto, e o inseticida precisa entrar principalmente dentro das casas que o mosquito tem o hábito peridomiciliar. Então, só podemos vencer essa doença controlando os focos do mosquito, onde na sua grande maioria encontra-se no ambiente domiciliar. Importante mesmo seria que todos se empenhassem, como em 2016. Houve até então, naquela época, um maciço envolvimento da sociedade. Infelizmente, hoje, com a queda dos casos de zika, felizmente, e também dos casos de microcefalia, a sociedade, infelizmente, não tem ajudado o poder público a conter o avanço dos casos de dengue e também de febre de cungunha. Obrigado.